E aí, sobrinhos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo tutorial, tá? Esse daqui é um vídeo simples aqui. É pra convidar vocês pra jogar Netflix Link comigo, tá? É um jogo muito legal, tá? Dá pra jogar multiplayer. E o pessoal que quiser jogar comigo pode me adicionar a listinha. O link tá na descrição aí, tá? E também vai estar o link de download aqui. Eu acabei de upar os links aqui, tá, galera? Tá aqui os links upados. Antes de mais nada, que eu cheguei aqui, ó. Vamos extrair esse daqui, que é o jogo, tá? Beleza. E também vamos deixar estranho já também o FixOnline. Tinha pessoas em outros lugares que estavam tentando jogar, só que tava dando tela cinza pra eles, tá? Aqui é o Fix, tá? Deixa eu já deixar. É, deixa ele aí. Vamos mexer com ele agora. Vamos primeiro pegar o Crack aqui, ó. Pode dar Ctrl C, ou clicar com o direito, copiar. Se vem aqui na pasta. Clica com o direito de novo. Colar. Substitui. Sim. A gente volta aqui pra pasta anterior. Copia o Fix, tá? Detecção aos Fix. Se vem aqui de novo. Eu vou recortar, tá? Pra não ficar essa bagunça aqui. Mas você pode copiar se você quiser. Vem aqui no Niferin de novo. Cola aqui. Beleza. Substituir. Pronto. Aqui tá o nosso FixOnline, tá? Antes de mais nada, tá? Mais uma coisa aqui. Vocês copiam o link da onde tá a pasta do... Onde tá o jogo, tá? Daqui é o meu link. Tá no... Vocês vão abrir o seu Steam. Beleza. Abrir o seu Steam. Você vem aqui, ó. Adicionar o jogo no Steam. Desculpa pela engasgada. Engasguei aqui. Aí você quer aqui procurar. Você cola aqui, ó. Ele vai abrir a pasta. Beleza. Como já tá na pasta, ele vai ficar aqui. Adicionar o jogo no Steam. Tá marcado aqui. Verifica se tá marcado. Adicionar o jogo. Aí ele tá aqui. Caso você não esteja aqui, você aperta aqui, ó. Nef. Viu? Nif, quer dizer. Você aperta Nif que ele já vai direitinho pra você. Aqui tem dois, porque eu já tinha colocado um, tá? Eu tava testando. Aí você clica aqui em jogar. Vamos ver se ele vai capturar a tela aqui, tá? O nosso gravador é meio louco dessa ideia. Beleza. Abriu. Vocês estão vendo que ele já não tá dando tela cinza, tá? Depois, geralmente, aqui, ó. Depois daqui ele dava tela cinza, ó. Ele não tá dando tela cinza. Viu? Então quer dizer que isso tá funcionando. Pra gente ter certeza que tá funcionando, você aperta Shift, Tab. Tá aqui escrito Space War. Está funcionando. Só pra gente ter Space War quer dizer que tá funcionando. Ah, aqui você pode chegar sozinho. Aqui você pode chegar com os amigos. Aqui é a configuração. Aqui você chegar na configuração aqui. Pode tá no português. Qualquer um se segue se não tiver em português. Você vem aqui, ó. Só segue tudo que eu cliquei aqui pra entrar, ó. Português, som, música. Vamos tirar essa música aqui. Pronto, beleza. Aqui é o som do ambiente. Tela cheia, você pode marcar. Resolução, você escolhe a gente se quiser. Quadros por segundos aqui são FPS. Eu deixei 200, tá? Não mexo com muito com isso aí. A gente dá ESC aqui. Aqui são os teclados. Beleza, vamos voltar. Vamos aqui para multijogador. Aqui, você pode procurar servidores. Tá vendo que não tem ninguém com servidores online? Então, vocês provavelmente vão ser as primeiras pessoas que estão jogando isso daqui. Se tivesse outras pessoas jogando aqui, você pode ter certeza que teria outro servidor. Como eu acho que eu vou ser as primeiras pessoas. Se eu estiver jogando, você vai me servir de servidor ali. Eu vou ser o host. E daqui eu criei um pra testar. Eu vou excluir. Ah, tem que segurar, desculpa. Beleza, vamos dar novo o jogo aqui. Aqui você pode ser público ou só para amigos. Apenas para amigos. Aqui você escolhe as pessoas que você quer. Até quatro, tá? Beleza. Aqui você escolhe sua senha. Minha senha sempre é para jogar essa, tá? Quando eu chamo pessoal, essa aqui é a senha para jogar em servidores. Uma senha fácil que eu nunca esqueço. Agora a gente termina aqui. A gente vai dar aqui, ó. Beleza. Aqui são os tipos de clãs, tá? Você pode bloquear os clãs que você não quiser, você tá vendo? Se você quiser que todo mundo seja do mesmo clã, você vem aqui, ó. Fecha, fecha, fecha. Ou se você quiser deixar habilitado todos os clãs, você deixa aberto. Aqui você pode adicionar bots, tá vendo? Remover bots. Você deixa os bots aqui, ó. Se ele ficar de novo, ele remove os bots. Quer dizer que vai ter bots no outro clã para você lutar contra eles, tá? Aí vai dar sua escolha. Vamos deixar aqui, ó. Dá para deixar um bot aqui. Aqui trancado, não. Pode trancar esse. E daqui a gente deixa um bot. Para a gente matar ele. Daqui a pessoa pode escolher qual ela quiser, tá? Quatro pessoas. Vamos iniciar. Beleza. Aqui são as características de cada pessoa, você tá vendo? Aí daqui, ó. 150 de vida, 150 de comida, 2 de defesa e 2 de dano. Daqui, tá? Ah, você vai vendo aqui o que você quer, tá? Defesa, dano. Cada um tem suas características. Vamos lá. Isso aqui. Vou mostrar para vocês também como é que convido a pessoa aqui. Fazer um vídeo bem rapidinho para não perder muito tempo, tá, galera? Esse aqui é um jogo de sobrevivência, tá? Craft também. Esse aqui é uma dura, super vive. Luta contra os bichos. Aí vai dar sua vontade. Tem árvores para você cortar. Tem bichos para você matar. Agora é para convidar a pessoa, tá, galera? Não tem segredo não, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu apertei essa. Pode apertar, tá? Para você convidar a sua pessoa, você aperta aqui, ó. Shift, de novo, Tab, segura Shift, aperta Tab. Você vê no seu colega que você quer convidar aqui, ó. Clica nessa setinha aqui. Convidar para a sala. Tá vendo? Isso é o que você quer convidar. Caso a pessoa esteja jogando e você queira ir para ela, vai aparecer essa opção ao contrário. Juntar-se à sala. Ou ele manda você convidar, ou você junta-se a ele e coloca a senha se precisar. Então é isso que é o vídeo. Muito obrigado para o vídeo. Deixa o like, escreva no canal se for novo. Tem live todos os dias às 10 horas. Talvez eu faço algumas lives surpresas. Aquele beijo, um abraço e fui.